Oi gente, meu nome é Verônica Lima, sou maquiadora profissional e creator ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Mais uma paleta de sombras que eu tava devendo à resenha já faz mais de um ano, que é a paleta da Letícia de Paula, paleta Celebration, se eu não me engano. Faz tanto tempo que eu não lembro nem o nome da paleta. Mas enfim, é uma paleta com 10 cores, como vocês já sabem, porque ela não é uma novidade, já tem uns 2 anos desde que ela surgiu. Tem 15 gramas, que eu acho que são 15 gramas dividido por 10 sombras, dando aí um total de 1,5 grama por sombra. Como o quadradinho das sombras é bem pequenininho, parece que vem pouca quantidade pelo preço dela, só que tá dentro da média se for 1,5 grama mesmo. Se for 1 grama de sombra já é bastante, né, porque é difícil acabar com uma sombra. E 1,5 grama eu acho que tá dentro da média aí. O preço dela no valor integral é uns 200 reais, pelo menos na época que foi lançada, eu lembro que foi R$199. Hoje em dia não sei se aumentou, geralmente as coisas tem reajuste, mas eu sempre vejo ela na promoção. A marca tem um comportamento de lançar coisas no preço integral e depois colocar tudo pela metade do preço, e eu sempre vejo ela por R$99, não sei se ela é uma edição limitada, mas eu sempre vejo ela no preço promocional. A história de cores dela é bem, né, separadinha, quentes, frios. Logo quando ela surgiu, eu olhei pra ela e falei, nossa, que história de cores bem pensada. Eu gosto muito de história de cores de paletas, assim, bem organizadinhas, principalmente quando elas estão organizadas num jeito que fica fácil pra quem é iniciante na maquiagem saber combinar as cores. Preto e branco nos extremos, e cores que você vê logo de cara, que combinam entre si. Hoje em dia, no entanto, eu penso que talvez tenha faltado um tom de taupe aqui pra fazer justamente a junção desses pratas chumbos com o marrom, pra auxiliar na hora de usar os chumbos, principalmente as cintilantes, porque nem todo mundo consegue usar esses dois tons aqui como tons de transição, né, principalmente quem tem o subtom de pele mais frio, e nem sempre necessariamente esfumar o cinza sozinho funciona. Então, hoje eu vejo que talvez seria interessante ter uma sombra taupe aqui pra fazer a transição entre os dois extremos, o marrom quente e os chumbos frios. Mas assim, se você me perguntar também qual sombra eu tiraria daqui pra adicionar uma sombra mate taupe, eu não sei, porque eu olho e eu faço, e eu penso, nossa, tá fechadinho, perfeitinho assim, mas talvez eu tiraria, sei lá, uma entre essas duas pra adicionar uma sombra taupe. Só que aí eu ia colocar onde, né? Ia quebrar a organização dessa linha colocando a sombra taupe aqui. Talvez desceu o branco e colocasse o taupe aqui em cima, e aí ficaria a dualidade aqui entre branco e preto e não aqui. Enfim, coisas que se passam na minha cabeça quando eu vejo história de cores de paletas. Antes que eu me esqueça, vou deixar um espacinho aqui pra deixar o swatches passando aí na tela, pra vocês verem bem as cores das sombras no meu tom de pele antes de aplicar nos olhos, e também explicar como funciona a dinâmica de uma resenha de paleta de sombras por aqui. Se você nunca assistiu, saiba que eu sempre analiso cinco critérios em qualquer paleta de sombras, independente de marca ou preço, que são sombra mate que faz sobreposição, ou seja, quando eu consigo construir camadas de sombras mates uma por cima da outra, quando a sombra adere uma por cima da outra, sombra mate que não mancha, ou seja, sombra que fica com a cor uniforme, sem parecer que tá com aquela aparência de água sanitária que respingou em uma roupa colorida. Também sombra mate que não some quando esfuma. Tem sombra que não adere mesmo quando você aplica um corretivo, um primer. Hoje em dia é mais difícil de acontecer, as sombras estão vindo muito boas, e aí geralmente não temos esse problema, mas é bom estar atento porque vai que, né? Outro critério é sombra mate que não desbota depois de aplicada. Quando você esfuma a sombra, consegue a cor que você queria, e depois de um tempinho, quando você olha, parece que ela deu ali uma desbotada mesmo, parece que ela perdeu a cor ou que ela tá sumindo na pálpebra. E por último, sombra cintilante que aplica com pincel de cerdas. É importante pra quem precisa de precisão, porque faz looks mais precisos ou artísticos, e também pra quem não usa os dedos, seja porque tem a unha grande no uso pessoal, ou pra quem usa a paleta pra atendimento. Nisso a paleta começa num 10, cada critério que não é atendido eu vou tirando um ponto, e a gente chega na nota final da paleta. A nota mínima sempre é 5, caso não atenda nenhum critério, porque a paleta pode sim ter outras 5 características positivas. Eu defini 5 que eu acho importantes, primordiais pra mim, durante a aplicação de uma sombra. E aí talvez possa ser algo que você consiga se basear, caso essas características também sejam importantes pra você. Vou começar a aplicação das sombras com esse tom de transição. Como é uma sombra muito parecida com o meu tom de pele, ela não vai aparecer tanto assim. Mas é uma sombra que serve como tom de transição, pra quem é muito mais clara do que eu. E no meu caso, eu uso como borrachinha. Sabe quando você vai esfumando, sei lá, uma sombra marrom, e aí você vai chegando muito perto da sobrancelha, você precisa de alguma coisa pra te ajudar a esfumar? Eu pego essa sombra e venho esfumando pra me ajudar. Eu uso como se fosse uma borrachinha. Ou então pra quando precisa, sei lá, pálpebra, nesse tom, porque ou é um tom muito parecido com o seu tom de pele, igual no meu caso, ou quando é o tom que você realmente quer na pálpebra. Agora esse marrom, pra esfumar bem no côncavo, é praticamente bem em cima de onde eu apliquei a primeira sombra. Então, essa parte aqui do côncavo, ela tá selada. O que significa que é uma sombra que adere bem por cima de uma outra sombra já aplicada. E aí vocês conseguem ver que eu consigo esfumar ela sem ela sumir, sem ela manchar. Eu só vou voltar no pincel que eu tava aplicando a primeira sombra, pra ajudar a esfumar. Eu também sinto um pouquinho de falta de um marrom mais escuro. Tanto em casos em que eu precisaria de mais profundidade, escurecer um pouquinho alguma parte do olho, tanto pra quem tem um tom de pele escuro a retinto. Você pode usar o preto e talvez misturar o preto com um pouquinho de marrom, mas nem sempre fica no tom que a gente quer, ou então é uma pessoa iniciante, que às vezes não tem, né, tanta habilidade assim pra misturar a sombra e fazer nascer um novo tom. Até porque nem sempre dá certo, e como eu falei, fica no tom que a gente quer. E aí eu acho que um tom marrom mais escuro já prontinho aqui, faz um pouquinho de falta sim. Vou dar uma recortadinha aqui, eu nunca faço isso, mas hoje eu vou fazer. Meu Deus, como a minha pálpebra é flácida. Aí, ai meu Deus, essa pálpebra flácida e eu inventando de fazer um recortezinho aqui. E é a vez dessa sombra cintilante pra aplicar nesse espaço que ainda não tem nada. Essa sombra, ó, ela vem com o pincel, só que é uma sombra mais flocadinha do que as outras duas nudes. A outra douradinha e a outra meio bronze. Então, mesmo com o pincel, eu não consigo tanta precisão assim como ela, porque como ela tem esses pedacinhos, ela meio que derrete com o calor da mão, né. Então, ela fica, ó, mais bonita, tá vendo? Quando eu aplico com o dedo. Aí eu vou voltar com o pincel pequenininho, só pra arrumar essa bordinha aqui. Mesmo se eu for com o pincel pequenininho, bem aqui perto, também não dá muito, assim, esse efeito que o dedo dá. Mas dá pra adicionar um brilhinho. E agora eu vou usar o dourado, aqui no outro restinho. Só que esse dourado, eu sinto ele um pouquinho diferente da primeira sombra. Ele não é tão flocado assim, então com o pincel eu já consigo fazer uma aplicação que não dependa da transferência de pele pra pele, sabe? Do calor do dedo pra pálpebra. Aí eu vou dar uma esfumadinha no encontro das duas cores. E esfumar aqui no cantinho. Aplicando com o pincel, cai bastante sombra, porque, né, como eu falei, é um pouquinho texturizada, não derrete as partículas. Na hora de aplicar na pálpebra, o pincel não tem esse poder, então acaba caindo umas partículas no rosto. Eu acho que dá pra ver aqui, né, que caiu. E aqui embaixo eu vou usar a mesma sombra marrom do côncavo. E aí aqui, se eu quiser adicionar mais profundidade, eu teria que vir com o preto. Eu vou usar bem pouquinho, só o suficiente pra dar acabamento na maquiagem. Aqui no outro olho eu vou começar direto com a sombra marrom, pra fazer um esfumado um pouquinho mais tradicional, digamos assim, aqui no canto externo. Aí eu deposito a sombra primeiro. E depois eu esfumo. Eu acho que aqui já ficou visível o quanto ela é fácil de esfumar, sem manchar. Aí eu vou trocar de pincel, pra um pincel maior, pra tirar a marcação da bordinha. E aí depois de esfumar, a ideia é conseguir esse efeito, conseguir essa cor de marrom, depois que ele tá esfumado, e eu não preciso mais mexer nele. Aí eu vou usar essa sombra bege. Lembra que eu falei que ela pode servir como uma borrachinha, mas também pode servir pra selar a pálpebra nessa cor? Sabe quando a gente quer deixar a pálpebra nesse tom aqui? Seja pra iluminar, seja porque, sei lá, fez um cut crease, e aí quer deixar a pálpebra bege, alguma coisa assim nesse sentido. Então eu vou usar aqui nessa finalidade. Fica muito próximo do meu tom de pele, né? Vou voltar com esse pincel aqui, sem pegar mais sombra. Só o que sobrou, só pra criar uma definiçãozinha aqui no cantinho. Chegando perto desse primeiro esfumado que eu fiz. E agora, passado esse tempinho, eu acho que fica mais visível que o marrom ficou um pouquinho desbotado. Tá vendo como a cor fica diferente, ó? Claro que a cor concentrada não é a mesma da cor esfumada. Sabe quando a gente sai de casa maquiada? Aí a gente se olha no espelho em algum lugar depois de um tempo e pensa assim, nossa, como minha sombra ficou meio apagadinha, então. E aí aqui nesse meio, que eu não apliquei nada, eu vou usar a sombra prata. É uma sombra prata que não é aquela cor super... Aquele prata que fica azulado, ou aquele prata que fica muito acinzentado, muito taupe. É bem um prata verdadeiro mesmo. Pra quem, sei lá, possivelmente esteja procurando essa cor. E não é um prata com partícula de brilho, como eu falei. As cintilantes dessa paleta, elas têm, sim, um brilhinho, mas não é aquela explosão de brilho, não. E aí com o pincel eu não acho que entrega o potencial da sombra. Se eu pego com o dedo... Vem muito mais o potencial da sombra. E também, tentando aplicar com o pincel, cai partícula no rosto. E aí venho com o marrom... Bem rente. A raiz dos cílios. Só pra finalizar esse olho. Começou a anoitecer, então vai dar uma diferenciazinha aí na cor do vídeo. Mas finalizei o olho com máscara de cílios, delineador, lápis de olho. Pra vocês verem o lookinho bem fechadinho. Essa máscara de cílios deixa meus cílios tudo grudados. Ficou meio esquisita, mas enfim. Pra recomeçar esse que ainda falta muita sombra pra aplicar, eu vou misturar essas duas sombras. Pra não ficar nenhum bege que não vai aparecer no meu tom de pele, e nem um marrom naquele tom. E aí eu vou esfumar em todo o côncavo. Como eu vou usar agora sombras chumbo, preto, prata, eu preciso de um tom assim, pra transição funcionar melhor pro meu tom de pele. Como não tenho talpe, eu tive que misturar essas duas. Vou usar esse chumbo mate, que é um cinza escuro, né? Eu vou aplicar de pouquinho em pouquinho primeiro. Então eu começo do canto externo, bem do finzinho dos cílios, e vou subindo aos poucos. Vou pegar mais sombra. Começo daqui primeiro, e vou subindo. Como eu tô usando pura, tem que usar assim. Mas é mais pra vocês verem como, né? Aqui é uma resenha, pra vocês verem como que a sombra funciona sozinha. Se é numa situação, sei lá, no atendimento social, eu usaria uma base cremosa por baixo, com uma sombra com lápis preto, ou chumbo, ou até mesmo iria fazer a construção dessa cor aqui com outras sombras, que eu tivesse junto comigo, pra me auxiliar na construção do esfumado. Como é uma resenha, de novo, eu gosto de mostrar pra vocês a paleta pura, funcionando sozinha, sabe? Aí aqui no meio eu vou usar a sombra branca, que é a única sombra que eu não usei até hoje. Essa é a primeira vez que eu vou usar essa sombra branca. E eu vou aplicar bem aqui no meio. Eu nunca sei muito o que fazer com sombra branca, porque eu não sou a pessoa que usa sombra branca pra nada, mas eu sei que tem... Ah, não é nichos, né? Mas estilos aí de maquiagens, maquiadores que tem... Que a sombra branca faz parte da técnica deles. Não é o meu caso. E é por isso que eu nunca sei muito bem o que fazer com elas. Vou trocar pra um pincel menor, que eu acho que vai ser mais fácil do que aquele outro pincel. Vou voltar na minha misturinha de sombra marrom e beige, pra esfumar a bordinha. De novo, né? Que falta faz o taupe, mas tudo bem. E aí volto com o pincel sujinho de chumbo, pra terminar de esfumar a bordinha. Vou aproveitar o pincel pequenininho pra aplicar aqui embaixo. E aqui também. E a branca aqui no cantinho. Agora eu vou escurecer o olho com o preto, pra vocês verem que é uma sombra que faz sobreposição. E aí dá pra ir construindo aos poucos. E toda essa construção de cor pra mostrar pra vocês a sobreposição de sombras que essa paleta faz sem muito esforço. A sombra branca meio que parece que sumiu, né? Ela dá uma desbotadinha assim, mas como eu comecei a aplicar o preto, ela começa a ficar realmente parecendo que tá mais sumida por conta do contraste. Vou pegar mais. E dar uma reforçada aqui. Como o meu olho começou a lacrimejar aqui embaixo, eu não vou conseguir aplicar a sombra aqui, mas acho que já deu pra ver o desempenho do preto. É uma sombra preta aqui também, do jeito tradicional. Funciona perfeitamente bem quando a gente usa um lápis preto pra fazer a base cremosa por baixo, ou então, sei lá, uma sombra líquida. E aí depois vem com a sombra preta selando, funciona perfeitamente. Eu só não acho que é a sombra mais preta. Ela fica preta, claro, mas não fica aquele breu. Ela esfarela, mas como eu tava dizendo, não é aquela sombra que vai te dar um efeito de breu. Sozinha. Você vai ter que usar da forma tradicional com uma camada cremosa de preto por baixo. Enfim, tudo isso daqui foi mais pra mostrar pra vocês a construção de cor. E aí por cima, eu vou aplicar a sombra chumbo, cintilante. E que como eu vou aplicar com o pincel, são cintilantes mais sequinhos. Lembra que os dois olhos anteriores que eu fiz cai brilho assim no rosto. E essa pálpebra, ela tá toda selada. Então, com o pincel, vai cair bastante brilho aqui também. Com o dedo, eu acho que cairia menos, bem menos. Mas vamos mostrar pra vocês como que funciona com o pincel, né? Se eu não tivesse aplicado a sombra branca aqui no meio, ela grudaria mais fácil, porque ainda ia ter o grudinho do corretivo na pálpebra. Mas, uma sombra seca por cima de uma sombra selada, por cima de uma pálpebra selada, vai acontecer isso daqui. E aí eu vou aplicar com o dedo. Os brilhos até aparecem mais com o brilho. O metalizado da sombra aparece mais com o dedo. E aqui no meio, eu tinha aplicado sombra branca, né? Pra meio que ficar a mesma coisa que a parte de cima. Só que, volta aquela coisa da precisão. Essa unha minha tá quebrada. Eu conseguiria aplicar com esse dedo, só que esse dedo é grande. O ideal seria com esse. É só pra exemplificar por que que eu gosto que as sombras apliquem com o pincel. Precisam com o dedo? Não temos. Tem que ficar arrumando, sabe? Tipo, sei lá, se é um dia que eu tô maquiando na pressa, toma justamente um tempo que eu não tenho. Tentei finalizar do melhor jeito que eu podia, mas vai continuar descendo uma lágrima aqui. Vamos continuar e aí eu vou fazer alguma coisa com a única sombra que eu não usei ainda aqui no vídeo, que é essa sombra. Então, vou fazer alguma coisa mais neutrinha de novo e aí eu vou começar pelo marrom. Na verdade, não. Vou fazer o contrário. Vou começar pela sombra cintilante, essa, que é a que faltava. A gente já sabe como que o marrom esfuma, então não é como se eu precisasse mostrar de novo o marrom esfumando perfeitamente bem. Essa sombra, ela é a mais lisinha de todas as cintilantes. Todas as outras tem uma texturazinha que aplica melhor com o dedo. E aí, ó, se eu aplicar com o dedo, tá vendo aqui? Não faz diferença porque eu já consegui o efeito dela com o pincel. E aí eu consigo até esfumar essa sombra um pouquinho. Sabe em casos que você quer, sei lá, aplicar uma sombra só cintilante? Aquela sombra cintilante que faz o olho sozinha, pra quem quer uma coisa rápida, ela pode ser essa sombra. Olha, tá vendo? Aplica uma máscara de cílios, batom vermelho ou sei lá, qualquer outra cor de batom, tá pronto o olho. Claro que dá pra incrementar. Aí dá também pra esfumar a sombra mate por cima. Claro que não vai ficar o mesmo efeito do mate sozinho, né? O mate sozinho fica um pouco mais pigmentado na pálpebra, digamos assim. Tá vendo que adiciona um pouquinho de profundidade do esfumado? aqui embaixo. Eu vou seguir com essa sombra marrom. E aí, só pra não ficar muito basiquinho, eu vou usar a sombra preta pra adicionar um pouquinho só, um detalhe nesse olho aqui, mais uma profundidade e aqui no cantinho também. Eu acho que dá até pra pegar um pouquinho dessa, com o dedo mesmo, e adicionar um pouquinho de brilho por cima, só pra dar uma iluminadinha aqui no centro, ó. Todas as sombras demonstradas, vamos então pra conclusão do vídeo. A nota final dessa paleta é o 8, por conta de dois critérios. As sombras, como vocês viram, funcionam muito bem, só que quando uma sombra tem um critério que fica abalado, acaba perdendo aquele ponto, como eu expliquei pra vocês durante o vídeo. A sombra marrom, a sombra chumbo e até mesmo a sombra preta, se vocês separarem bem, já tem um tempinho que eu fiz esse olho aqui, e mais parece que eu apliquei este chumbo aqui, né, do que a sombra preta. Então, ele sozinho dá, sim, uma desbotadinha pra essa cor um pouco mais cinza escuro. A sombra branca dá uma desbotada também, então tudo isso entra nesse critério de sombra que não deveria desbotar. E as sombras cintilantes, elas aplicam com o pincel, só que o potencial da sombra mesmo vem quando você aplica com o dedo. Com exceção dessa sombra aqui, essa daqui aplica com o dedo e com o pincel perfeitamente. Fora desses critérios, tem mais uma observação sobre as sombras cintilantes, que se você estiver procurando pelas sombras mais brilhantes do mundo, eu acho que você não vai encontrar nessa paleta, são sombras mais metalizadas, com brilho mais refinado. Aí, se por acaso, você estiver procurando justamente por sombras que não são tão brilhosas assim, porque é a sua preferência, ou sombras que não marcam a textura da pele, aí eu acho que você vai se encontrar nessa paleta. Mas, como eu já falei, isso pode ser relativo, a percepção pode mudar de pessoa para pessoa, eu tentei descrever da melhor forma possível para tentar ajudar numa compra mais assertiva para quem tem interesse sobre essa paleta. E é isso, eu acho que eu falei tudo o que eu precisava sobre ela, vou finalizar o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado, voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. tchau, tchau, tchau.